Aí, você pode encarar as mãos, mãos, mãos! Aleluia! Chegou! Chegou! Aleluia! 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 Tiveau! Acceverte! Mais si, de toute façon, t'as dorses et « paliacaporte» Tu récupères ? Tiveau ! E aí, olha, olha... A gente vai lá! O que você vai lá? E aí? É... Olha, olha... Olha, olha, olha! A gente vai lá? Olha, olha, olha! 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 Chega pra cima Getrai lato com Ele Vamos, vamos, vamos Chega now Costa!